Hoje, dia 3 de setembro, a Contimatic faz 34 anos. E gostaríamos de parabenizar essa empresa que vem crescendo e se expandindo no mercado contábil e empresarial. A empresa está localizada no Tatuapé e conta com um prédio totalmente voltado aos serviços Contimatic. São diversos serviços gratuitos e softwares de qualidade que já impactaram mais de 100 mil usuários, 30 mil empresas e contadores e seus mais de 450 colaboradores. Aproveitando a oportunidade, queremos parabenizar o nosso CEO, que também faz aniversário hoje junto com a Contimatic, o Sérgio Contente. Com seus estudos e dedicação, construiu uma trajetória linda com a Contimatic, com os cursos oferecidos pela empresa, com o portal de empregos, a Fundação Sérgio Contente, o projeto Pizza Solidária e diversos outros projetos que estão sendo desenvolvidos para transformar a realidade das pessoas. Nesse dia tão especial, quero desejar um feliz aniversário para todos nós da Contimatic. Em especial ao Sérgio Contente, nosso grande líder, que faz aniversário agora dia 3 do 9. E são muitos anos de jornada, né? Juntos. E sei que construímos uma linda história. Obrigada a todos os nossos colaboradores da Contimatic, excelentes profissionais. Obrigada, Sérgio, pelo seu companheirismo. E principalmente obrigada a todos os nossos clientes que nos acompanham e que torcem por nós. Parabéns, pessoal. Muito obrigada.